Gabriela Aguiar Revisor Revisor Múlcula Oi, meu nome é Sofia, tenho 11 anos e estou no quinto ano. Hoje, irei falar sobre como a internet influência na vida das pessoas e o cyberbullying. Cyberbullying, também chamado de assédio virtual, Normalmente é praticado por redes sociais como Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, entre outros. Envolve o uso das tecnologias de informação e comunicação para dar apoio a comportamentos deliberados, repetidos e oxis. E normalmente são praticados por um indivíduo ou grupo. Comparar o cyberbullying, nesse slide, mostra seis dicas de como evitá-lo. Primeiro, procure por sinais de abuso. Segundo, procure por sinais de humilhação pública. Terceiro, salve as evidências. Quarto, tente identificar a causa. Quinto, pare de responder as mensagens do agressor. E sexto, não espere muito para pedir ajuda. E um que não está escrito é, bloqueie o mais rápido possível o agressor. Essa é a história de Julia Gabriele. Julia Gabriele, estudante de 12 anos, vítima de cyberbullying, promovido por algumas páginas de humor do Facebook. Elas postaram fotos da garota e fizeram brincadeiras desagradáveis sobre seus pelos faciais. E a foto do lado mostra alguns tweets, algumas coisas que ela postou. A primeira é... Me chamo Julia Gabriele e queria que vocês parassem de fazer essa maldade comigo. Nunca fiz nada contra vocês. Por favor. Verdade e mentira. Muitas pessoas acham que estão protegidas por estar atrás de telas de computador. E por isso, podem praticar o cyberbullying sem arcar com as consequências. Mas, na verdade, elas estão erradas. A primeira foto... Mostra quatro mulheres olhando fixamente para o celular, talvez percebendo as outras ao seu lado, mas não se interessando muito. E ao lado, mostra três mulheres conversando e se divertindo, sem o celular na mão. A influência da internet na vida das pessoas. Problema. Faz com que as pessoas não conversem muito cara a cara e conversem mais por redes sociais. Contribuição. Permite que as pessoas se comuniquem mais rapidamente com outras que estão distantes. Como é impressionante a rapidez do mundo. A tecnologia tem evoluído de forma impressionante com o passar dos anos. E uma pesquisa que durava um tempão agora pode levar de minutos a segundos. Relacionamento familiar. A internet aproxima ou distancia as pessoas? Exemplo. Filho, desliga lá o fogo da panela de pressão, por favor. Espera aí, mãe. Estou mandando uma mensagem para a Aline. Vai rápido, senão foi João Queima. Eu estou esperando o seu tio me atender no Skype. E já vou avisando. Nada de usar o celular durante o almoço, tá? Muito menos na hora de dormir. Esse tipo de conversa evidencia uma verdade. Sem dúvida, a internet vem interferindo de forma como nos relacionamos. Mudanças. E aqui não falamos somente do surgimento de abreviações e novas gírias. Por exemplo, você, Brinks, falou, entre outras, tradadas em uma matéria sobre a internet. Mas analisamos principalmente a forma como as relações em família têm sido afetadas. Essa é uma história contada por uma turista taianesa, no Pier Santa Kilda, em Melbourne, Austrália. Ela viu uma mulher olhando fixamente para o celular. Olhando ao lado, todas estavam com o celular na mão para tirar foto daquele lugar lindo que dava vista para o mar. Mas quando ela foi olhar mais de perto, na verdade, ela estava olhando o seu feed no Facebook. Como ela estava olhando fixamente para o celular, não percebeu o fim do Pier e acabou caindo no mar. Muitas crianças aqui na escola não têm os pais por perto o dia inteiro, porque eles trabalham muito. Mas, normalmente, ficam colados no celular. E nesse slide mostra quatro ideias do que fazer. Podem fazer colagens, desenhos, ver filmes e ler, que muitas crianças não fazem. Tomara que vocês tenham gostado. Obrigada. 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 Obrigada.